Aplicativo gov.br não abre, quando abre fica fechando instantaneamente. Hoje eu estarei trazendo algumas possíveis soluções. Se você ainda não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e não se esqueça de deixar o seu like. Bom galera, a princípio existem duas soluções. A primeira é acessar a plataforma do gov.br utilizando um browser, tá? Aqui no meu caso eu estou utilizando o Edge, mas eu posso estar utilizando qualquer outro tipo de navegador. E para estar acessando o site, basta digitar por www.gov.br Você vai ser direcionado para o site oficial. Toca aqui no canto superior do lado direito e entra. Digite o seu CPF e posteriormente a sua senha. Dessa forma será possível utilizar a plataforma gov.br Caso você queira utilizar o aplicativo e não queira acessar o site gov.br Você vai estar, a princípio, abrindo a Play Store Está verificando se existe alguma atualização pendente para o aplicativo Caso não tenha Vamos estar abrindo as configurações Em seguida vamos estar tocando em apps e notificações Se o aplicativo estiver aparecendo aqui em apps abertos recentemente Você pode estar tocando para estar abrindo as informações do aplicativo Caso não esteja aparecendo, toca aqui em ver todos os apps Toca na lupinha e digite por gov Já vai aparecer o aplicativo Basta tocar e em seguida vem em armazenamento e cache Limpe o cache e posteriormente limpe o armazenamento Aqui eu não vou limpar porque recentemente já realizei esse procedimento Em seguida toque em permissões E conceda todas as permissões para o aplicativo gov.br Vou dar um exemplo aqui Aqui no meu caso todas as permissões já estavam permitidas Para estar concedendo você vai tocar na permissão que está ligada Vai tocar aqui nessa primeira opção Permitir durante o uso do app Já realizou esses procedimentos Provavelmente você vai estar conseguindo utilizar o aplicativo gov.br Sem nenhum erro, beleza? Uma dica extra Recomendo que você utilize o aplicativo em horários alternativos Beleza? Se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu feedback Coisa muito importante E até o próximo vídeo galera